Muito bem. Tem mais mensagem aqui, ó, do canal de cortes. Paulo, conta a história de quando você estava fazendo a entrevista sobrevoando os morros do Rio de Janeiro que o helicóptero da Globo foi baleado. Que isso? Não, mas se você... Imagina a brabeira. Um abraço e do carnaval também. É pra contar do carnaval também? Contar do carnaval também. Sou fã de vocês, um abraço. Ah, obrigado. Vou contar do carnaval primeiro. É... A Juliana... Eu? Aquelas assim que tava voando o Globocop era você. É... Como eu voava o Globocop lá do Rio de Janeiro, eu sempre fazia o carnaval, né? Sim. Então, os desfiles da escola de samba e tal. É... Todo ano, a Juliana ia junto comigo. Eu era comissária, sacanagem. A Juliana levava os lanchinhos e tal. E aí... Eu fazia uma... Eu levava uma bolsa térmica de sanduíche natural, chocolate, refrigerante gelado. Aí distribuía pro Paulo e pro operador da câmera. E eu ficava atrás assim, tipo... Quem vai querer sanduíche? Era um helicóptero pra seis pessoas. Então, eu ia na frente, eu como piloto, o operador da câmera do lado. E a Juliana atrás, só distribuindo os lanchinhos. Aí, daqui a pouco, ela tirava um cochilo. Eu converso muito, né, gente? Aí, daqui a pouco... É bom que passava mais rápido. Vocês acreditam que eu conversava mais com os caras, com as câmeras, do que com o próprio Paulo? Porque, é mesmo? É, e tua esposa? Não falou nada, não? É, é mesmo? É teu filho? Eu ficava conversando o tempo todo. Porque, assim... Virou amiga. O carnaval... Até hoje, a gente encontra eles e eu fui conversando com eles. Ontem, eu estava assistindo um filme do Paulo Cursino, que eu amo Paulo Cursino. Eu adoro assistir os filmes dele. E aí, ontem, eu estava vendo um filme que tinha uma piada no meio, que a mulher falava muito no filme. Daí, tem uma hora que o marido se rita e fala assim... Puta que pariu, você fala demais. Parece que foi vacinada com agulha de vitrola. E eu ri muito daquilo. Eu fui vacinada com essa agulha. Com agulha de vitrola, cara. Às vezes, o Paulo Serão, pilotando, já muda, assim, ó. Mas, é... Ei, chamando o Luiz, Luiz, pra ele. Esses dias mesmo, encontrei o Luiz, parecia que ele era meu amigo. Não é amigo Paulo? É Luiz! E a tia Eda, tá bem demorróneo, Luiz? Mas, gente, vamos falar. O Globocop tem umas... Você fica... Posso falar essa parte? Que você tem... Você fica com vários rádios ouvindo no mesmo tempo. Então, você escuta, tipo, a central que está mandando... A Globo falando o que tem que ser gravado no Carnaval. Tipo, ó, essa ala é importante. É que eu não sou fã de Carnaval, então eu não lembro dos termos. Mas, assim, vai... Ah, vai lá na Comissão de Frente. Comissão de Frente, agora volta ali. Agora vai na bateria. Pô, essa ala aí, ó, toda colorida, tá bonita pra caramba. Dá um rasantão aí. É, Globocop. Entendeu? Aí, falava isso. E aí, tem esse diretor. E, ao mesmo tempo, você tem que ouvir os outros helicópteros que estão voando ao redor. Então, tem que tomar cuidado, né? Que você tem que fazer aquele distanciamento ali. E também a torre, né? Que também tá mandando e desmandando... Eu tô falando no bom português. Mandando e desmandando nos helicópteros. Que pode fazer, que não pode fazer. Então, você tinha que escutar várias pessoas falando ao mesmo tempo. É, era mozona. Mas era muito... A cabeça ficava... É, é bizarro. E o Carnaval... Ainda tinha que me escutar. O Carnaval, assim, lá de baixo, é muito maneiro. Tudo muito colorido, né? Cada escola tem o seu tema. Só que, de cima, é tudo muito parecido. Não. É tudo igual, porque é tudo colorido. Mas, nos cinco primeiros minutos, é lindo. O primeiro voo, porque você fica a madrugada... As duas primeiras escolas é legal pra caramba. Você fica achando lindo. Tira um monte de foto. No final, você já tá guardando o celular. Ah, na terceira escola, você já tá assim... Ah, legal. Vamos lá. Mais uma cola, sabe? Aí, eu acho que a galera fica meio que cachaçando nessa central lá da Globo. Eu acho, né? Desculpa, Globo. Vai chegando de manhã. Vai chegando de manhã. Você vai vendo que o tom vai mudando. O tom da voz tá mudando. E aí, eles começam a fazer assim. Vai lá, vai lá. Alguns ficam meio sem energia. Outros ficam muito eufóricos. Não, e aí, mano? Vai lá, essa daí é a mulher do chefe. A mulher do chefe. Ah, isso aconteceu, não. Foca nela, foca nela. Vai, vai. Fecha na mulher do chefe. Fecha na mulher do chefe. Gente, essa daí tá um espetáculo. Que fantasia. Eu não tô nem vendo fantasia. Eu não tô vendo fantasia. Você começa a ver uns comentários. É, entendeu? Aí tu vê uns comentários assim, que tu fica assim, ó. Que bastidores são esses? E no rádio, assim, imagina ao vivo, né? Eu lembro que o Paulo falava assim, cara, essa galera não tá pura, não. O que que é essa militaria ali? Sabe aqueles áudios que volta e meia gravam um repórter falando uma besteira e aí vaza na internet? É isso. Se pegar, gravasse um negócio desse e vazarasse na internet, dava ruim. Seriam vários cancelamentos. Nossa, não tinha mais o carnaval, sacanagem. Tem mais uma do mais.